Fala galera do Youtube Desculpe a falta de não postar mais vídeos Eu estava sem tempo devido ao meu trabalho Mas espero voltar com mais força E a propósito, eu vi alguns pedidos de algumas pessoas E prometo realizar todos E aceitando o desafio de um inscrito Vou fazer para vocês, Ana Boviato Espero que vocês gostem É isso aí pessoal, vamos começar Tchau 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 É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado E espero que vocês façam toolbar E quero agradecer a vocês A semana passada, teve um rapaz, do canal Muito Louco Que divulgou o meu É isso aí, um abraço para vocês também Canal Muito Louco E espero que tenham gostado do desenho Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma